Venha dar um passeio com o drone de Fábio Cross para o Diário de Olímpia na tarde desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 21 horas, abrem os portões aqui no Recinto do Folclore para a comemoração dos 120 anos da nossa Estância Turística de Olímpia. Olha como está tudo preparado, hein? A entrada para o show, você sabe, ingresso solidário que você pode trocar na hora sim. Leve o seu alimento, alimentos não perecíveis no setor administrativo do Recinto e, claro, na hora você leva nos portões, passa com os alimentos na catraca e você pode entrar aí, tudo preparado, viu? Esses alimentos irão para as vítimas de São Sebastião lá no Litoral Norte. Então, você sabe, para participar da festa, apresenta um cartão, um documento de identidade e faça a sua troca solidária. Imagens de drone de Fábio Cross para o Diário de Olímpia. Venha, a gente se encontra lá e a cobertura é sim do Diário de Olímpia. Como sempre, né? O Diário sempre na frente. Acompanhe, viu?